Olá pessoas como vocês estão eu espero que bem gente vídeo rapidinho vou fazer porque é um assunto idiota que só acredita a gente que não deve ter um pingo de noção vamos lá eu tenho Instagram e no Instagram eu sempre vou as pessoas vão me perguntando as coisas quando eu consigo eu respondo quando eu não consigo não respondo aí uma pessoa me falou assim que tá indo pra vai vir para Espanha e que vai assistindo os canais né que falam sobre a Espanha que tem vários né que é isso né minha boca é que eu acabei de conversar é voltando que vai assistir os canais aqui que falam da Espanha e tal e que ela viu um canal esses dias que tava falando que os médicos não passam remédio os médicos são péssimos barará bará você podia confirmar essa informação aí eu falei para ela cuidado com as coisas né de canal porque às vezes assim é uma experiência que a pessoa viveu e aí ela já generaliza que aquele lugar inteiro que não dá e tal aí ela falou não é porque eu assisto o canal dessa pessoa é um canal grande e e tá sempre falando alguma coisa assim meio estranha da Espanha eu falei se for o canal que eu estou pensando você não dá nem atenção falei mas como eu não sei você me falar porque eu tenho um canal que é supostamente grande mas não cresceu falando da Espanha não cresceu falando é verdade vamos dizer assim não cresceu falando verdade cresce falando sempre tragédia e bobeira aí ela pega e fala o canal é esse eu falei eu falei ignora 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 o que essa pessoa fala ignora porque o que ela fala é sei lá não sei nem quantos por cento da disso é real ou infelizmente as coisas só acontecem com essa pessoa porque não sei gente olha para vocês terem ideia eu cheguei aqui obviamente a gente chega a gente não tem documento a gente tem que ir atrás do documento né e quando eu cheguei o Alexandre teve febre não sei se foi o câmbio de tempo eu cheguei em março é aqui era frio assim e aí ele teve febre o Alexandre nunca teve febre na vida dava para contar nos dedos quantas vezes ele teve febre eu fui com o passaporte no hospital obviamente né isso em 2017 tá gente não tô falando de agora tô falando de 2017 é ficou passaporte eles atenderam o Alexandre eles fizeram o exame de urina eles fizeram o exame de sangue eles já trataram eles trataram o Alexandre super bem o Alexandre tava com medo correndo que queria fazer ia fazer exame de sangue eu nunca vou me esquecer o médico que virou pra ele e falou campeão eres brasileiro não pode ter medo e porque ele era brasileiro não podia ter medo que brasileiro é corajoso tratou super bem os enfermeiros tratou bem passou remédio fez exame de sangue não deu nada mas falou provavelmente é o câmbio de tempo né uma adaptação enfim corpo humano é uma uma máquina então assim falar para mim que foi no hospital é em uma cidade grande em uma cidade top dessa e que o médico não passou remédio nenhum a gente isso é mentira isso é mentira e aí a gente né nós brasileiros a gente tem a mania de achar que tudo se resolve com antibiótico é deu uma dor de garganta antibiótico deu uma dor de ouvido antibiótico gente não é assim nem tudo é antibiótico e tomar antibiótico só faz mal para o corpo se você não necessita daquilo imagina uma criança então eu fiquei assim eu nem vi o vídeo nem vou ver porque já me estressa só de imaginar como fala e aquela bobeira nem doibop para isso então só queria dizer para você atenção nem tudo que vocês escutam na internet é verdade pode ser que aconteceu isso numa experiência dela num caso isolado que ela não entendeu que naquele momento não era necessário antibiótico que naquele momento era necessário outro remédio aí falar que os médicos não olham que os médicos realmente eles não são como do Brasil do Brasil a gente tem um contato alguns né porque eu já peguei médico do Brasil também é bem frio tem um contato assim igual do Brasil que são mais nós somos mais calorosos mais de toque mais de emoção aqui não gente eles não são assim nós temos que respeitar nós estamos aqui no país deles sim nós estamos no país deles e se nós não estamos felizes aqui por volta para o Brasil eu vou sempre dizer isso sempre porque eu não acho direito nem certo nem correto porque por exemplo essa pessoa que vai vir para o Brasil médio ela já ficou assim tipo em choque porque nossa meu Deus os médicos passam remédio gente não é assim para com essa loucura que não como que o médico não vai passar remédio ele vai passar o remédio que é necessário ele não vai passar o remédio que você quer que passe como por exemplo eu já fui no médico uma vez eu tava com dor de ouvido não era dor era um incômodo assim e e me doía mas me doía lá dentro não era que fora a médica olhou examinou falou é não tá inflamado eu falei não mas me dói aí ela mas muito eu falei não me dói muito me dói assim me dói as pontadas e me coça olhou ela falou não tem inflamação eu vou te passar um remédio aí eu falei ah mas é um antibiótico ela falou não porque não precisa de antibiótico não tá infeccionado não tem inflamação não tem nada ela falou o que você tem aí é como se fosse uma ela usou um nome como se fosse uma alergia esqueci o nome agora eu vou te passar um remédio que é uma dose única você vai colocar uma ampolinha assim meio pequenininha você vai colocar e vai parar isso aí você vai ver e amanhã tem que parar falei parou mas na minha cabeça eu tinha que tomar antibiótico porque meu ouvido está doendo tudo a gente tem que pensar que tem que tomar antibiótico gente pare com isso parem de falar mal do lugar que vocês vivem ai que coisa mais chata gente do céu ia falar uma coisa agora mas se eu falar isso eu vou entregar o canal ainda eu não quero e eu não quero que isso aconteça enfim gente não falem mal falem coisas boas por favor do lugar que você vive do país que você vive da casa que você vive da cidade do bairro do pueblo do que seja abençoe esse lugar pelo amor de deus para de querer crescer só falando mal das coisas enfim se você não me conhece meu nome é ana eu vivo aqui na Espanha e fico muito mas muito puta quando as pessoas falam mal ou falam mentiras porque isso é uma mentira os médicos passam remédio sim pode ser que você pegou mal ou pode ser que você quer um remédio que não é necessário esse remédio e é isso ok se você não está inscrito no canal se inscreva no canal deixe seu comentário e seu like que a gente se vê no próximo vídeo espero que com o blog não com vídeos assim que eu não gosto de fazer vídeo assim mas eu vejo necessário tchau